E durante este encontro, a ministra das Relações Internacionais, Ideli Salvat, conversou com o comentarista do Grupo RBS, Moacir Pereira. Ela falou do compromisso de representar Santa Catarina e assuntos ligados ao Estado. Confira. A ministra das Relações Institucionais do Governo da Presidente Dilma Rousseff, a ex-senadora catarinense Ideli Salvat, também participa desse jantar oferecido pela diretoria do Grupo RBS ao Fórum Parlamentar Catarinense e às autoridades de Santa Catarina. O que o povo catarinense pode esperar agora de sua presença no governo Dilma com esse importante cargo no Palácio do Planalto? Moacir, na realidade é um cargo que tem uma importância estratégica, está praticamente ao lado da Presidenta da República e tem a tarefa exatamente de fazer as relações com o Congresso, com os governadores e com os prefeitos. E é claro que o fato de estar ao lado da Presidenta sempre facilita quando algum assunto do interesse do Estado de Santa Catarina, alguém que conhece, alguém que tem o conhecimento, a vivência do Estado, sempre ajuda na hora da argumentação para a gente poder ter benefício. Agora, essa semana, o relatório oficial do DENIT anunciou que não tem mais prazo para a conclusão da BR-101. Isso não é uma coisa, um absurdo, não é uma coisa que assusta um pouco Santa Catarina? A senhora não está um pouco escandalizada também com essa informação, não? Olha, Moacir, eu não tenho esta informação e acho que tal informação não tem procedência. Porque uma obra que não tem prazo, como é que é isso, obra que não tem prazo? No caso da BR-101, nós já tivemos vários prazos que não foram cumpridos, por diversos fatores, desde problemas burocráticos, de problemas de articulação entre os diversos órgãos e principalmente, Moacir, volto a frisar, porque eu sempre disse isso, principalmente por problemas com as empreiteiras, que nunca tiveram falta de nenhum tostão de pagamento pelas obras realizadas, mas que em vários momentos não tiveram capacidade operacional de executar. A senhora foi projetada na política pelo movimento sindical do magistério. Como é que a senhora está vendo a greve dos professores aqui de Brasília? Aliás, eu vejo com muita angústia, porque ela já se arrasta, já está praticamente completando um mês. Mais de um mês? Mais de um mês. 36 dias. Eu tive a oportunidade hoje, inclusive, junto ao governador Raimundo Colombo, de fazer mais um apelo. É uma questão de justiça para com aqueles que preparam as gerações futuras. E é absolutamente inadmissível que não se encontre uma solução para que os professores possam voltar com dignidade, Moacir, porque não é apenas terminar a greve. Tem que terminar a greve e voltar para a sala de aula com dignidade, reconhecido o piso, pago, sem achatar a carreira, permitindo que quem se qualificou, quem estudou, possa ter o reconhecimento do esforço de se especializar para ensinar melhor. Obrigado pela sua presença aqui nessa reunião de confraternização do Grupo RBS e também pela entrevista aqui ao Jornal do Almoço. Felicidade. Bom sucesso para a senhora.